Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal Título II dos Processos Especiais Capítulo I do Processo e do Julgamento dos Crimes de Falência Art. 503 a Art. 512, Revogados Capítulo II do Processo e do Julgamento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos Art. 513 Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Art. 514 Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias. Parágrafo único Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Art. 515 No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os otos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Art. 516 O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Art. 517 Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado, na forma estabelecida no capítulo I do título X do livro I. Art. 518 Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos I e III, título I, deste livro. Capítulo III do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular Art. 519 No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos capítulos I e III, título I, deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Art. 520 Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo. Art. 521 Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença. Art. 522 No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Art. 523 Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o a máximo legal. Capítulo IV Do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial Art. 524 No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observar-se-á o disposto nos capítulos I e III do título e deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Art. 525 No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Art. 526 Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Art. 527 A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta seria lais, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de três, três, dias após o encerramento da diligência. Parágrafo único O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos. Art. 528 Encerradas as diligências, os óptuos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo. Art. 529 Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo. Parágrafo único Será dada vista ao Ministério Público dos óptuos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo. Art. 530 Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere e o artigo anterior será de 8, 8, dias. Art. 530 O disposto nos arts 524 a 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante queixa. Art. 530 Nos casos das infrações previstas nos 1º, 2º e 3º do art. 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitarão a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito. Art. 530 Na ocasião da apreensão será lavrado o termo, assinado por 2, 2, ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo. Art. 530 Art. 530 Art. 530 Art. 530 O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos Estados, municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los, por economia ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio. Art. 530 H As associações de titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente da acusação nos crimes previstos no Art. Art. 530 I Nos crimes em que caiba a ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos Art. 530B, 530C, 530D, 530I, 530F, 530G e 530H Capítulo V do Processo Sumário Art. 531 Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30, 30, dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate. Art. 532 Na instrução, poderão ser inquiridas até 5, 5, testemunhas arroladas pela acusação e 5, 5, pela defesa. Art. 533 Aplicar-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do art. 400 deste Código. 1º Revogado 2º Revogado 3º Revogado 4º Revogado Art. 534 As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação e a defesa, pelo prazo de 20, 20, minutos, prorrogáveis por mais 10, 10, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Primeiro, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Segundo ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10, 10, 10, minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Art. 535 Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Art. 536 A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no Art. 531 deste Código. Art. 537 Revogado Art. 538 Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o Juizado Especial Criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Terceiro, revogado. Quarto, revogado. Art. 539 Revogado. Art. 540 Revogado. Capítulo VI do Processo de Restauração de Autos Extraviados ou Destruídos Art. 541 Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados. Primeiro, se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Segundo, na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, que a, o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registro. b, sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias, se, as partes sejam citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de dez dias, para o processo de restauração dos autos. Terceiro, proceder-se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Art. 542 Art. 543 O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte, e, caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido, segunda, os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos, terceira, a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas, quarta, poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado, Art. 544 Art. 544 No curso do processo, e depois de subirem os atos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro em cinco dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Art. 545 Os celos e as taxas judiciárias, já pagos nos otos originais, não serão novamente cobrados. Art. 546 Os causadores de extravio de otos responderão pelas custas, em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Art. 547 Julgada a restauração, os otos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único Se no curso da restauração aparecerem os otos originais, nestes continuará o processo, apensos a eles os otos da restauração. Art. 548 Até a decisão que julgue restaurados os otos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca. CAPÍTULO VII DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO Art. 549 Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, Código Penal, Art. 14 e 27, deverá proceder a inquérito, a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar a verificação da periculosidade do agente. Art. 550 O processo será promovido pelo Ministério Público, mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido. Art. 551 O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado. Art. 551 Após o interrogatório ou dentro do prazo de dois dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações. Parágrafo único O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver. Art. 553 O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial e a defesa, no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar até três testemunhas. Art. 554 Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, será marcada a audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de dez minutos para cada um, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de cinco dias, para publicar a sentença. Art. 555 Quando, instaurado o processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no art. 14 ou no art. 27 do Código Penal, aplicar-lhe-á, se for caso, medida de segurança. TÍTULO III DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO CAPÍTULO I DA INSTRUÇÃO Art. 556 A Art. 560 Revogado, Capítulo II do Julgamento Art. 561 E Art. 562 Revogado, Livro III DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL TÍTULO E DAS NULIDADES Art. 563 Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Art. 564 A nulidade ocorrerá nos seguintes casos, I, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, II, por ilegitimidade de parte, III, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes, a, a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante, b, o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, I, a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa, f, a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o tribunal do júri, g, a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia, h, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei, i, a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri, j, o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade, k, os quesitos e as respectivas respostas, l, a acusação e a defesa, na sessão de julgamento, m, a sentença, n, o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido, u, a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso, p, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento, quarta, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas. Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Art. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais. Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final. Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguila. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Art. 571. As nulidades deverão ser árguidas, e, as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406, segundo, as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos capítulos V e VLL do título segundo do livro segundo, nos prazos a que se refere o art. 500, terceira, as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as. Partes. Quarta, as do processo regulado no capítulo sétimo do título segundo do livro segundo, logo depois de aberta a audiência, v, as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, art. 447, sexta, as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o art. 500, sétima, se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes, oitava, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, il, d e, segunda parte, g e h, e quarta, considerar-se-ão sanadas, e, se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, segunda, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, terceira, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Primeiro a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará-a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Segundo o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. A nulidade de um ato, a nulidade de um ato, ou sejam consequências a quem a ação e a quem tem o ato. O que é o ato? O que é o ato? Amém.